Olá pessoal dos grupos tudo bem? Aqui é o professor Sandoval. A planta medicinal que está curando hepatite, cirrose hepática, retenção de líquido, rim, bexiga, inflamações nas vias urinárias, curando o fígado, tirando anemia, fazendo limpeza no organismo, curando eczemas do corpo através da limpeza que ele está fazendo. Essa benção de Deus aqui cura hepatite, B, C, qualquer tipo. Aliás, tira gordura do fígado e limpa totalmente o fígado, limpando o sangue. Quando limpa o fígado, o sangue já começa a ficar alcalino. Essa benção aqui, inchaço. Você que tem inchaço no corpo, pernas, barriga, tá? Isso aqui vai eliminar todo tipo de inchaço, todo tipo de enfermidade, curando o fígado. Quando se cura, o fígado cura todo o organismo, tá? O nosso fígado é onde ele filtra dois litros de sangue por minuto, dois, três litros de sangue por minuto, tá? Aqui está essa planta abençoada, o picão, tá? Tem o roxo e esse aqui, branco, tá? Você pode estar fazendo uso e vai ter benefícios nessa benção aqui. Muita gente está sendo curada, tirando manchas da pele, mancha do corpo, porque está com o fígado sujo, tá? Aquele pano branco, pano preto no rosto, elimina tudo. Manchas no corpo, manchas avermelhadas, amareladas, manchas brancas. Tira tudo porque ele limpa o nosso organismo, ele limpa o principal órgão, que é o fígado, tá? Isso aqui cura realmente. Não existe palavra para essa planta abençoada. É uma benção de Deus. Cura realmente o organismo da gente. Esse aqui é o picão. Faça, você que está com inchaço, com pés...